Dos dias 8 a 12 de março de 2022, vai acontecer a semana gratuita da imersão da meditação que inspira a vida. É o momento único que leva você à conexão mais profunda do seu ser, retornando à sua natureza meditativa, com a qual chegamos ao mundo. Com a mente interativa da atualidade, não é fácil relaxar e se entregar à experiência do silêncio e da presença. Eu me chamo Michele Vernier e hoje eu quero falar com você sobre meditação. Você sabia que a prática diária pode levar você a melhorar a sua capacidade de desfrutar a vida, passando a experimentá-la em um nível de riqueza com que a maioria das pessoas nem mesmo sonham? Pois bem, pessoas que meditam recebem a força da espiritualidade para uma vida mais plena, para o que realmente vale a pena na vida. Quando você esvazia sua mente, você dá espaço para o influxo divino de energia limpa e pura entrar. E o objetivo primordial é a parada das ondas mentais, em outras palavras. Meditar é buscar o silêncio que existe dentro de você, mas que se perde na agitação do dia a dia, na confusão de pensamentos e sentimentos. Quando o corpo fica imóvel e a mente silencia, nós seduzimos o nosso espírito. Então, temos acesso à nossa essência, ao nosso eu verdadeiro, ao campo da pura potencialidade, inspiração divina. E isso te leva a desenvolver hábitos que direcionam as suas convicções fortalecedoras, impulsionando as suas ações na direção que você deseja. E pode te levar a aprender e entender o que nos leva a fazer o que fazemos. Gratidão por assistir a esse vídeo. E se você gostou, eu quero te convidar para participar gratuitamente da Semana da Imersão da Meditação que Inspira a Vida, que vai acontecer entre os dias 8 e 12 de março de 2022, às 21 horas, através de aulas ao vivo no YouTube. E para isso, é só clicar no botão que aparece em algum lugar aqui desse vídeo ou no link na descrição do vídeo. Gratidão por estar junto com você. Namastê.